Desde os primórdios da humanidade, sempre tivemos uma curiosidade insaciável de desvendar os mistérios do Universo. Da observação dos astros no céu noturno às missões espaciais modernas, estamos constantemente buscando respostas para o desconhecido. E em nossa jornada cósmica de hoje, exploraremos os planetas mais bizarros já descobertos, verdadeiros enigmas que desafiam a nossa compreensão. Preparem-se para uma viagem intergaláctica repleta de surpresas. Mas escuta só, você já viu o nosso último vídeo? Para conferir é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e conhece os planetas mais bizarros já descobertos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? Começamos nossa jornada pelo planeta HD 189733b, localizado a cerca de 63 anos-luz da Terra. Esse gigante gasoso orbita a estrela HD 189133, que faz parte da constelação Vulpecula. A curiosidade sobre HD 189733b está na sua cor intensa, que lhe rendeu o apelido de gigante azul. Porém, além da beleza, esse planeta é conhecido por suas condições extremas. Ventos furiosos sopram em sua atmosfera, alcançando velocidades surpreendentes de mais de 8.700 km por hora, o equivalente a um furacão constante. Outro planeta fascinante é o planeta HD 209458b, também conhecido como Osíris. Localizado na constelação de Pegasus, esse exoplaneta é famoso por ser um dos primeiros a ter a sua atmosfera detectada. Os cientistas descobriram que HD 209458b possui uma atmosfera rica em hidrogênio e hélio, mas também contém traços de vapor de água. Além disso, esse planeta é conhecido por sua peculiaridade. Ele está orbitando sua estrela-mãe a uma distância tão pequena que o calor está fazendo sua atmosfera ferver e escapar para o espaço, o que forma uma espécie de cauda, típica dos cometas, dando para ele o nome de planeta cometário ou planeta cometa. Não podemos deixar de mencionar o planeta 32b, apelidado de Júpiter Negro. Situado na constelação de Draco, esse mundo distante é conhecido por sua capacidade única de absorver a luz. 32b reflete tão pouca luz que é considerado mais escuro do que qualquer outro planeta conhecido. É como se ele engolisse a luz ao invés de refleti-la, desafiando nossas concepções sobre a natureza dos planetas. Além disso, encontramos o planeta WASP-12b, um planeta quente e exótico. Esse mundo peculiar está localizado na constelação Auriga e orbita uma estrela jovem. As temperaturas de WASP-12b são tão altas que ele está literalmente evaporando. Sua estrela-mãe está puxando sua atmosfera para fora, criando uma cauda gasosa que se estende por milhares de quilômetros. É uma visão espetacular e assustadora ao mesmo tempo, mostrando o poder das interações entre planetas e estrelas. E não podemos deixar de mencionar o planeta Gliese 581c, localizado na constelação de Lyra. Esse exoplaneta está dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que pode ter água em estado líquido, tornando-o um candidato promissor para a existência de vida extraterrestre. A busca por planetas habitáveis é uma das maiores intrigas da astronomia. E Gliese 581c nos mostra que o universo pode esconder surpresas incríveis em cada canto. Mas nossa exploração não termina por aí. Conheça também os exoplanetas PSRB-1257, 12, B, C e D. Eles estão entre os primeiros descobertos e também são três dos mais estranhos. Todo o sistema é um cemitério remanescente do que costumava ser um sistema solar normal e funcional, antes da estrela explodir em uma explosão gigante conhecida como supernova. A enorme onda de choque da supernova removeu qualquer atmosfera ou criaturas vivas que possam ter vivido nesses planetas, deixando para trás conchas rochosas fantasmagóricas, planetas mortos orbitando o cadáver de uma estrela extinta. Exceto que PSRB-125712 não está totalmente morto. O núcleo restante da velha estrela tornou-se uma estrela zumbi chamada Pulsar. Literalmente girando em seu túmulo, o PSRB-125712 faz uma rotação completa a cada 6,2 milissegundos e emite um intenso feixe de radiação que pode ser detectado da Terra. Os infelizes planetas da estrela são, portanto, regularmente banhados com uma radiação mortal, garantindo que esse sistema permaneça uma Terra de ninguém cósmica. Se você ficou maravilhado com os planetas bizarros que aprendemos hoje, deixe o seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre o Universo e muito mais. Chegamos ao fim dessa incrível jornada pelos planetas mais bizarros já descobertos. Eu espero que vocês tenham sentido o mesmo fascínio e admiração que eu ao explorar esses mundos distantes. Lembre-se de que o Universo é vasto e cheio de segredos e nossas buscas por respostas estão apenas começando. Não deixe de conferir outros vídeos em nosso canal e explorar outras fontes confiáveis de conhecimento sobre o cosmos. Agradeço a todos vocês por se juntarem a nós nessa viagem cósmica. Até a próxima aventura espacial. Tchau, tchau! Tchau, tchau!